Não quero compromisso, só quero as cocotas Eu vou pra putaria, meu voo é devorador de chata Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós fode com todas elas, mas romance nós tá fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Não quero compromisso, só quero as cocotas Eu vou pra putaria, meu voo é devorador de chata Muito tiro no cupido que quiser tentar a sorte Namoro é o caralho, olha o meu sebrante da mãe Tem o cara que namora, não namora, só saco forte Ela sobe o serrão que o Fabinho é o ala fode Pode, 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 pode com essa puta vai e fode E aí, meu mano do NX, acima, putal Fode, 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 essa puta vai DJ DJ do MDP, DJ Lucas de Paula Elas com esse papinho de casamento, de compromisso Compromisso nosso é só com a putaria Vamo, vamo